Tá valendo, bolinha online, pai, que fala. Cadê você, Lucas? Então, você tem que matar pelo menos 30 bonecas, hein? Pô, eu tô jogando só de M4x4 agora, mano. Tô gostando mais da M4x4 do que dá 1. Galera, passando aqui no início do vídeo, pra avisar pra vocês, se caso esse vídeo bater a meta de 200 likes em 24 horas, eu vou tá pegando e fazendo sorteio dessa Mac 10 discoteca. Lembrando que ela tá valendo quase 25 reais, 30 reais. Então é um bom sorteio pra você participar. Então, como que você faz pra participar? É simples, é só você deixar o like, se inscrever no canal. Você tem que se inscrever no canal e tem que deixar o like. Aí você comenta o número de 1 a 200, junto com uma mensagem legal que você vê durante o vídeo, coisa do tipo assim, beleza? Então assiste esse vídeo até o final, deixa o likezão, um grande abraço e bora lá pro vídeo que tá muito top. Galera, deixa o likezão, se inscreve no canal, vou jogar com a CFG do Fallen aqui agora, beleza, rapaziada? CFG atualizada, daquele modelão. Vamos tentar fazer a boa com essa CFG. E se caso a gente bater aí, ó, 250 likes, 300 likes, não é, Lucas? É, oi. 300 likes, eu libero ela pra vocês, mano. Vambora, rapaziada. Pistolzinho. Tem A, tem A. Peguei um. Palácio 1. Tetris tem 1. Tem 1. 4, viu? ACB. Peguei um. Peguei mais outro. Uma bala só. Ai, meu Deus. Uma balita só. Que isso? Que roundzinho, ó. Tomei da caverna. Meu Deus, mano. Matei todo. Boa, palácio. Agora o último. Boa. Boa. Comecei a passar mal. Pode ter meio. Tem A, tem A. Ando aqui. Preciso de ajudas. Muitas ajudas. De novo. De novo. Entrando, ó. Peguei um. Meio. Entrando em B. Meio. Eu tô falando meio. Tem caverna aqui. Tem caverna aqui, velho. Palácio clear. Caverna entrando. Peguei. O cara não dá cara não, velho. O cara veio no palácio no chill, mano. Acho que ele vai voltar. Que susto, velho. Cadê você? Você morreu, Lucas? Claro, né? Que isso? Faz a narrativa do meu joguinho. A tela do avó. Ah, aí tinha caverna. Sabia. Mas aqui não ia plantar, não. Dizerem que ia ficar no último segundo e ia plantar. Bom, bom, né? Prato. Palácio. 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 Acho que tem palácio. Ah, eu tô morto, velho. Ó, não é que ele tava ali mesmo? Ó o tal do bolinha, mano. Bolinha, bolinha tá on, mano. CFG do Fallen não tem jeito não, rapaziada. CFG do Fallen. Só que uma coisa, galera, que o Fallen faz é jogar com a mão esquerda. Eu jogo com a direita. As duas, né? Só que, tipo assim, vai de vocês, tá ligado? Tranquilo. Com os dois B. Mais um. Ganhão. Não. Flashbang, fora! O que você acha? Olha pra lá. Pelo amor de Deus. Olha pra lá. Colar pra lá. Acho que não tem, não, mano. Vamos lá, velho. Esse é o primeiro tier 2. Ai! Mais um palácio de alf. Pô. Agachado aí no tapete. Na mira do tapete. É B, azul! Mais um. Menos 90. E o último miado também. Nossa, cê errou parado. Doe, ó. O que cê deixa com o boalhão? Não faz o ar. O faquinho, o brazo. O bolinho. Ah, desceu uns 800, 700 contos. 500 contos. Nossa. Tá na direita. Tá na direita. Tô tirando o cara morto, velho. E eu tô demais, não tô? Vai ter uma esquina ainda. Ó, roubou ele. O último tava pro B também. Nossa, era bom. Esse aqui era meu, safado. Tá vendo? Tá vendo? Ah, é meu, né? Cê roubou meu aqui. Queimado, tô fio, né? Cê roubou meu aqui, eu não quero nem ver mesmo. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Viga, viga, viga. Ó, peguei ele. Ó, tem um cara ligado seu aí. Vigando ele. Peguei ele. Eu que peguei ele. Ó, que isso? Ó, ó o vento. Vai peguir que eu baixo. Que isso? Um ligue, Django. Ah, tem ligue, Django. Vai de planta. Cabecinha. Aí, cagou. É inimigo, pô. Tchau, tchau, tchau. Tá muito, velho. Nós tamo um monte de tira. Calma, amigo. All life life. Que lag esse cara tá, velho. Tem que ter esse cara ainda, velho. Tem que ter 50 anos, rapaz. Boa. Hum, ó. Mais um ligação, velho. É, de chave. Ó, ó. Ih, morreu já. Ah, não. Ah, não. Nossa. Eu falei que eu sei que eu ia guardar, velho. Você jogou praga, Lucas. Nossa. Meu sonho, o cara voltou. Calma, calma. Django. Ai, travei. Ah, ai, em cima. Pega a faca não, diabo. Pistola, pistola. 190. Pistola, pistola. Ah, mano, o cara quis pegar na faca. Eu achei que tava ali abaixo. Tá pra lá, sim, mano. Eu jurei que ele ia pegar na arma. Ó, que coisa feia. Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.